É o seguinte, tanto eu quanto você, nós somos radialistas, palhaços do circo, deram certo. Eu, por exemplo, comecei também brincando em circo, só não fui, não trabalhei em circo. Quando o circo ia pra minha cidade, eu participava. Mas eu comecei com 17 anos em rádio. E o meu sonho, por incrível que pareça, meu sonho era fazer um programa igual o Eli Corrêa. Nossa, lendo carta? Não, é, fazendo o que ele fazia, porque eu li no jornal Notícias Populares, que ele ganhava na época 150 mil reais. Ele falou, puta, é muito dinheiro. Aquele tempo não era nem reais, era Cruzeiro, Cruzeiro. Eu fiquei falando, tem que ganhar um dinheiro desse. E eu falei, não, vou pra São Paulo. Meu sonho era vir trabalhar em São Paulo. E hoje nós temos a segunda maior rede de rádio do Brasil. É isso que é, é mágico. É um negócio assim que é muita força de Deus, que Deus dá pra gente. Merecimento. É, vai tocando aí, é uma beleza. E amanhã eu tô na massa, amanhã eu tô lá contando história, eu vou lá. E vir trabalhar lá. Vocês estão me convidando? Eu vou. Você deve falar ou não, falar com ele. Fazer um ponto de um programa. E eu falei com ele, sabe o quê? Fazer as histórias da música. Contar a história da música. Ah, muito bom. Por exemplo, qual que é a história da música do Milionários é Rico, o grande sucesso deles. É, Estado da Vida. E aí, contar a história do Estado da Vida, trazer os compositores, você valoriza os compositores, valoriza a canção. Ir numa rádio popular como a massa. Eu acho a ideia genial. Você vai começar amanhã. Eu vou. Pode nunca mais. Nós vamos trabalhar juntos, se Deus quiser, de um jeito ou do outro. Tá bom? Tá entendendo ou não? A ti, obrigado. Esse cara é um baita de um cara, que todo mundo gosta. E você também. Você sabe contar a história, né? Muito, vou contar tudo aqui. Você sabe contar. Você sabe contar. Um grande homenagem. Obrigado a ti. Um abração.